Buscado fazer o onboard, fazer tudo isso através de uma trilha online, de EAD, microlearning. Isso, para mim, foi a melhor decisão que nós tomamos. Eu não acho que a empresa é uma despesa colocar dinheiro nisso, é um investimento. A única coisa que eu me arrependo foi não ter feito isso lá atrás, sabe? Em 2019, quando eu tomei conhecimento de vocês. Pelo amor, quando você soube pelo amor. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do RevoCast. Eu sou o Richard Ochoa, CEO e fundador da Revo. E eu estou aqui com o meu co-apresentador e meu sócio, Nilson Figueiredo. Isso aí, Richard. Super animado aqui. O primeiro episódio. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Isso aqui vai longe, tenho certeza. RevoCast, Richard. O podcast da revolução da aprendizagem. E o que a gente pensou, assim, RevoCast, a gente falou, o que a gente conversou? Primeiro, para ser Revo tem que ser diferente. Tem que ser diferente, concordo. Tem que ter metodologia de ensino até no nosso podcast. Então, o que a gente pensou para iniciar essa temporada e fazer um podcast totalmente diferente? O que a gente está acostumado no mercado é fazer um podcast que seja uma verdadeira aula. O que eu percebo? Eu ouço muito podcast. Quem acompanha nos stories vai ver, eu sempre estou ouvindo podcast. E muitos podcasts são muito bem feitos, só que eles não entram nos bastidores. Não entram a fundo no que está de fato por trás daquilo. Eles tocam em assuntos muito importantes, falam da importância daquele assunto, mas não falam o que. Como fazer. Então, a gente decidiu fazer um podcast, que a gente está até falando que são os podcasts dos bastidores. A gente só chama pessoas de bastidores. Não é uma pessoa de palco, mas sim quem está por trás da revolução da aprendizagem. Quem está fazendo. E a gente formatou isso de uma forma totalmente inovadora. Sabe como é? É através de case studies. Não falamos tanto na nossa metodologia de PBL. Vamos trazer isso para o podcast. Cada podcast, cada episódio, cada semana, será um case diferente. E só case top. Então, está preparado, Nilson? Bora lá. Eu estou querendo começar. Não vejo a hora. Desafio é grande. Então, vamos começar o nosso episódio de hoje trazendo um pouco de contexto. Imagine você é o gerente de T&D da Academia de Vendas de uma seguradora. Você tem um time de 250 comerciais, 5.500 corretores e, além disso, empresas seguradas. O seu onboarding, ele é totalmente presencial. Até que, março de 2020, uma pandemia global vira isso de cabeça para baixo. E aí, o que você faz? Não vamos dar spoiler ainda não, né, Richard? Não, não. Não vamos não. Para contar um pouco esse case, estamos aqui com Luiz Ricardo Araújo, gerente da Academia de Vendas da Seguros Unimed. Luiz, seja bem-vindo aqui ao primeiro episódio do RevoCast. Oi, Richard. Um grande prazer estar aqui com você e com o Nilson e participar desse bate-papo e sendo honrado, né? Primeiro podcast do ano e ser convidado. Então, eu quero iniciar agradecendo a você, ao Nilson e a Revo por esse convite. Assim, Richard, a pandemia foi e trouxe um desafio muito grande, mas eu quero voltar só um pouquinho atrás. Perfeito. Algo bastante desafiador que a gente já tinha passado pelo fato de fazer o onboard, né, ou seja, a integração dos nossos novos comerciais de forma presencial. Vocês lembram que teve aquela greve dos caminhoneiros em 2018? Que o país praticamente parou, pois nós fomos pegos de surpresa no meio daquela greve dos caminhoneiros. Ia ter onboard naquela semana? A gente estava fazendo onboard, a gente já tinha programado o onboard uns 45 dias antes, então já estava passagem comprada, já estava reservado salas de hotéis, os colegas queriam se deslocar em várias regiões do país para aquelas cidades onde a gente ia fazer a integração, já estava tudo programado. E aí não tinha mais como voltar atrás. Na verdade, quando a gente viajou, a primeira cidade que nós viajamos do Brasil foi Brasília, quando a gente chegou em Brasília, iniciou a greve. Então você imagina, a gente foi para as cidades para fazer a integração, fazer o onboard, a gente não sabia se ia conseguir voltar para casa, a gente não sabia se as pessoas que iam dar o treinamento iriam conseguir chegar até lá. Então assim, ali já foi algo que chamou muito a nossa atenção, essa questão do deslocamento. A gente tem que se deslocar presencialmente para um local, ou trazer os nossos colegas de várias regiões do país para fazer um treinamento, uma integração aqui em São Paulo. Então assim, ali já tinha algo desafiador. E naquele momento, não por coincidência, eu conheci a Revo através da Bruna, e a Bruna tinha me apresentado uma solução de onboard 100% online. E aqui dali já chamou a minha atenção. Poxa, a tecnologia pode ser trabalhada ao nosso favor. Então a gente já viu ali que tinha uma oportunidade. Isso ainda na greve ou já na pandemia? Isso ainda durante a greve. Eu tomei conhecimento, eu conheci a Revo, eu conheci a Bruna, ali por volta de 2019. Então assim, a gente começou a avaliar. Mas assim, Richard e Nilson, pensem que era algo que eu não conhecia ninguém fazendo isso. Não estava tão tangível naquela época. Não era tangível. E a gente achava assim, será que isso vai funcionar? Será que isso funciona? Será que isso dá certo? E aí a gente passou praticamente o ano de 2019 maturando, negociando, pensando se aquilo ia funcionar. E aí eu vou voltar, vou chegar na sua pergunta. Veio a pandemia e aí você não tinha alternativa. E é curioso que antes da pandemia já existia, obviamente, cursos online. Mas a tomada de decisão entre fazer presencial e online era o seguinte. Se for algo legal, a gente faz presencial. Se for algo chato, a gente faz online. Então compliance, código de extra, tudo isso era online. Agora tudo que é legal, bacana, a gente une as pessoas. Ou que precisa de registro, precisa registrar que fez e tal. Aí não, joga no online que eu preciso ter auditoria disso. Então tinha muito preconceito. Apesar de já existir, o preconceito é, poxa, mas é um onboarding. É o meu primeiro contato. Será que eu consigo, de fato, imagino que isso deve ter passado pela cabeça. Com certeza passou, porque o que você mais pensa é o seguinte, é a questão do engajamento. Será que isso vai funcionar? Será que a pessoa vai estar do outro lado? Será que vai funcionar? Algumas poucas experiências que nós fizemos, a gente não teve muito sucesso. Mas foram experiências caseiras. A gente precisava passar por uma experiência profissional. Ter um fornecedor, tivesse uma empresa, que fizesse isso de forma profissional. Não a gente pegar uma sala dentro da empresa que nós trabalhamos, colocar ali, às vezes, uma câmera do notebook filmando e alguém gravando ali. Ou mesmo que fizesse ao vivo, Nilson, por algum canal. E uma coisa também bastante importante, a gente não tinha essa experiência. Hoje a gente faz isso com os pés nas costas, utilizar todas essas ferramentas para fazer reunião, treinamento online. A gente desconhecia isso. E nem há tanto tempo atrás. Mas, Luiz, eu até queria aproveitar para quem está escutando a gente, pegar um pouco do contexto do teu público. A gente sempre pergunta assim, o Richard já deu alguns números ali, 5.500 corretores, 250 comerciais próprios. Mas a gente fala assim, é um momento meio que Globo Repórter. Fala um pouco mais desse público. Como é que é a rotina desse pessoal? Porque eu acho que aí, o que ele come, onde vive, onde que fica, está espalhado por onde, né? Porque eu acho que aí, quem está escutando, consegue ter uma dimensão do teu desafio, né? E aí a gente depois, porque você fazia isso presencial. Sim, já era um desafio. Já era um grande desafio. Não, é um baita desafio, né? O grande desafio, Nilson, é que a nossa equipe, tanto comercial interna, quanto os nossos corretores, os nossos parceiros comerciais, eles estão espalhados por todo o Brasil. Eu não estou nem falando de estados, eu estou falando de cidade. Então você pega o interior do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da região centro-oeste, de Pernambuco, então de todo o Brasil. Então você precisa fazer um treinamento, por exemplo, para corretores. O Richard deu números em torno de 5.500 corretores. Vamos supor que eu tenha 500 corretores em Recife. Como é que eu junto essas pessoas? Eu vou depender da disponibilidade de tempo deles, de local adequado, uma série de coisas. E algo que é muito importante, o gasto disso é muito alto. É verdade. Porque eu vou ter que deslocar pessoas até lá, reunir essas pessoas em um determinado local. O nosso time comercial, esse era o meu maior desafio. Porque eu tenho gente espalhada no Brasil inteiro, em todas as regiões, em quase todos os estados do Brasil. Então, por exemplo, vou fazer o programa de integração, que é o programa de on-board. Então, vou fazer em São Paulo, por exemplo. Não dá... Ah, esse mês de janeiro eu contratei uma pessoa. Não era produtivo eu pegar uma única pessoa, trazer para São Paulo, reunir uma equipe de 10 pessoas para dar treinamento para uma pessoa. Então, o que é que a gente fazia? A gente aguardava ter um número de pessoas, de funcionários suficientes, que justificasse valer a pena trazer para São Paulo. Eu não tinha esse número exato, tá, Nilson e Richard. Então, sei lá, 10, 12 pessoas. Qual era o meu grande problema? Quando eu conseguia ter 10, 12 pessoas, meu maior desafio, meu maior problema. Eu tinha pessoas que começaram a trabalhar na empresa no dia anterior, e tinha pessoas que já estavam há três meses na empresa, aguardando ter aquele momento, esse momento oportuno. E o cara que vai começar a semana que vem perdeu. Exato. Não, é, exato. E tem mais. Quando eu colocava na sala de aula uma pessoa que começou a semana passada e aí outro que está há três meses na companhia, ele estava em momentos completamente diferentes. Então, assim, eu já tinha ali um problema sério. Então, um dos meus grandes desafios, que eu fui buscar a solução através de um on-board online, padronizar o treinamento. Porque eu não tinha garantia nenhuma de que o treinamento que eu fizesse agora em janeiro, quando eu fosse fazer o treinamento em março, em abril, teria o mesmo conteúdo, seria passado da mesma forma. E outra coisa, eu poderia dar o treinamento, sendo online, a todos ao mesmo tempo e na hora que ele entrou. Então, depois que a gente transformou isso em uma trilha de treinamento online, na medida que o funcionário vai sendo contratado, a primeira semana de trabalho dele é se debruçar no treinamento. Então, ele liga o computador no melhor horário dele, no melhor local, e ele assiste todo o conteúdo que a gente precisa repassar para que ele comece a realizar seu trabalho. E, Luiz, eu ia até te perguntar, você estava até contando, até um pouco antes disso, né? Como é que isso se materializou? Quando que isso foi virar um projeto de fato? Porque, assim, teve a greve dos caminhoneiros, pum! Aí você sentiu, opa, esse modelo não está tão adequado. Aí veio a pandemia, né? Você estava contando que em 2019 você estava namorando ali a ideia, ficou sabendo de uma tal de Revo, estava pesquisando, mas não confiava tanto que o modelo talvez funcionaria, né? Mas aí eu queria entender, quando que isso mudou? Quando que foi a virada aí, né? Nilson, tem aquela frase, eu sei que é um clichê que eu vou falar, ou você aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, eu tive a oportunidade de aprender pelo amor. Então, assim, eu conheci a Revo, a Bruna já tinha me apresentado o projeto, né? Que vocês tinham de on-board, inclusive de outras empresas. Então, assim, eu tive a oportunidade de aprender pelo amor. E aí eu fiquei com aquela desconfiança. Será que isso funciona? Será que o investimento vale a pena? Tive a oportunidade de aprender pelo amor. E aí eu não fui pelo amor. E aí foi pela dor. Porque quando veio a pandemia, acho que vocês vão lembrar bem ali, vamos falar, acho que ali em março, quando começou a pandemia, a gente ficou naquela, não, isso daqui a uns 12 meses passa. Daqui a pouco volta. É, daqui a pouco volta. Nossa, eu lembro bem, assim, era uma coisa assim, ah, não, acho que vamos parar aqui alguns dias. Daqui a pouco, não, vai ser um mês. E a coisa foi, não, acho que dois meses a gente volta, né? Eu me lembro que quando veio a pandemia, eu pensei, se isso durar mais de duas semanas, a gente quebra. Foi o que eu imaginei. E aí a gente só acabou crescendo muito. Eu não fui diferente de vocês, né? Então, assim, eu cheguei a escrever na minha agenda, Richard, assim, sei lá, eu fui até um pouco pessimista. Começo de junho estarei retornando ao trabalho presencial, porque eu achava que ia passar tudo. E aí foi passando um mês, dois, três, seis meses, um ano. E aí a gente acabou perdendo aquela previsão. A gente não tinha uma previsibilidade de retornar. E a demanda, a necessidade de treinar, de capacitar os nossos funcionários, ela continuou existindo. Então aí eu fui pela dor, pela necessidade. E aí, Richard e Nilson, caiu, assim, uma coisa tipo, mesmo que a gente volte, eu tenho que ter uma solução pronta, estabelecida e bem estruturada, porque se a gente voltar tudo ao normal e vier acontecer um outro fato, eu não vou ser mais pego de surpresa. Então eu tinha que criar uma solução que fosse permanente. Então ali, já no final de 2020, começo de 2021, eu efetivamente procurei a Revo e falei, a gente precisa começar a desenvolver. Então em 2021, a gente foi para a prática para desenvolver todo o conteúdo, mandar todo o material bruto para que a trilha fosse construída dentro das necessidades, pelo menos aquelas mais urgentes que os nossos funcionários precisavam ter para começar a trabalhar. Então assim, eu não aprendi pelo amor, só eu tive que aprender pela dor, pela necessidade mesmo. Perfeito, perfeito. Vamos para o momento aí da virada. Beleza, virou projeto e agora vai começar a desenhar a solução. Como que foi essa solução? Porque assim, quando a gente fala aqui do RevoCast, a gente quer trazer os bastidores. De fato, como que foi desenhado, o que você pensou, o que deu certo e não deu errado. Então, primeiro explica um pouco, que solução foi essa? O que vocês desenharam? Assim, dentro, quando a gente foi buscar a solução, o que a gente queria era algo que engajar, sabe? A gente não queria aquela coisa chata. Porque assim, como vocês falaram, é a D, essa é a solução de treinamento para que a pessoa sentasse na frente. Isso já existia. Então, assim, parecia aqueles videogames dos anos 80. Sabe? Aquela coisa ali, sabe? Isso, aquela coisa assim, paradinha e tal. Bem estática, aperte aqui. Isso. Então, assim, a gente não queria esse tipo de solução. Então, assim, eu fui assistir várias soluções, fui conhecer, não só da empresa da Revo, mas também eu fui buscar outras empresas para ver o que é que as pessoas estavam apresentando, o que é que a gente poderia engajar. Então, a gente discutiu com o time técnico de vocês quais seriam as melhores soluções. Então, assim, uma parte ele vai ler, uma parte ele vai ouvir, uma parte ele vai assistir um vídeo para que não ficasse aquela solução constante, aquela coisa chatinha. Porque assim, ele é obrigado a fazer. Faz parte do trabalho dele porque ele precisa conhecer a empresa, ele precisa conhecer os sistemas que ele vai utilizar. Então, ele precisa saber tudo o que a empresa tem para poder ele começar a trabalhar. Mas assim, Richard, não é porque é obrigatório que tem que ser chato. Perfeito. Então, assim, a gente também tem que se colocar no lugar do funcionário, do trabalhador e pensar assim, poxa, tem que ser algo que eu tenho que aprender, mas que eu preciso ter um pouco de prazer. Faz parte do meu trabalho, mas que seja uma solução mais palatável. Então, esse multiformato de microlearning é uma forma disso ficar mais interessante. Muito mais, porque cria um engajamento. Se fica aquela coisa constante. Porque assim, Richard, se for para dar coisa para ele ler, eu não precisaria nem contratar uma empresa. Eu faria tudo em PDF e mandaria o que eu ler. Faria o manual como era muito, muito antigamente. Perfeito. Sabe? Então, assim... Esse manual aqui de 40 páginas, 100 páginas... Leia isso aqui, estuda, depois eu vou fazer uma prova com você para saber o que você aprendeu e etc e tal. Então, assim, eu parei e pensei o seguinte, é obrigatório, ele precisa aprender, mas não precisa ser chato. Então, assim, essa variedade de soluções que é colocado dentro do mesmo conteúdo, isso foi algo que nos chamou muito a atenção e aí a gente foi em busca dessa solução. E dividir tudo em módulos, sabe, Richard? Porque assim, também fica chato, ah, eu tenho um conteúdo aqui e o cara vai assistir uma hora ali sem parar. Então, vamos quebrar esses conteúdos. Vamos quebrar isso em várias partes para que o cara assista cinco minutos, dê uma paradinha, toma um café, veja uma outra coisa, depois ele assiste umas dez minutos e por aí vai dependendo do conteúdo. Eu acho até que para pegar o teu gancho e trazer como insight aqui, para quem está escutando, essa jornada de microlearning que nem o Richard comentou, ela tem esse benefício, você traz micro objetos ali diferentes e com diferentes estímulos de aprendizagem. Eu brinco, até teve um caso com a gente, um cliente chegou e falou, ah, eu estou tentando melhorar o engajamento de uma solução aqui. E aí eu juro para você, a primeira coisa que eu ouvi quando eu ouvi, seja bem-vindo ao curso XPTO, você tem duas horas para concluir esse curso. Eu falei, nessa primeira frase, você já perdeu, porque você está falando que ele precisa de duas horas, seja bem-vindo e você precisa de duas horas para ficar aqui comigo. Não. Então você falou, o envelopamento, como trazer a viagem. É igual sério, a gente compara muito educação com entretenimento, porque é a coisa, todo mundo adora Netflix, mas todo mundo odeia treinamento. Por quê? Porque Netflix é legal e treinamento acaba sendo chato, em maioria das vezes. Então como que a gente consegue fazer o treinamento ser bacana? E aí se você percebe, qualquer série, qualquer série, independente de qual for, ela sempre tem várias histórias. E nenhuma história, você fica mais cinco minutos. Você fica cinco minutos vendo uma coisa, depois entra o cunhado que fez uma coisa, aí depois o vizinho fez outra. Aí fica variando os estímulos dentro da própria série. Então mesmo que a série fique uma hora e dez, você nunca tem mais de cinco minutos com o mesmo estímulo. E a gente traz essa expertise de Hollywood para dentro da nossa sala de aula virtual e traz isso para o treinamento. E uma coisa assim, bem importante para falar para vocês, é assim, a gente também não ficar naquela situação, naquela posição de o seguinte, eu sou gestor da área de treinamento e eu sei o que é que você precisa, sabe? A gente não é dono da verdade. Então a gente precisa perguntar para o público como e o que ele precisa, sabe? Isso é super importante. Então assim, o que é que você precisa? O que é que é necessário? Então a gente fazer também um trabalho investigativo. Então assim, o que é que é necessário para minimamente esse colaborador, esse funcionário possa começar o trabalho dele? O que é que é importante para ele? Então, por exemplo, a gente colocou dentro do nosso conteúdo, ele utiliza o veículo da frota da empresa. Como é que é a utilização do veículo da frota da empresa? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso? Cartão corporativo da empresa. Quais são as regras de utilização do cartão corporativo? Então tudo isso, Nilson Richar, está escrito dentro de um manual dentro da empresa. Então a gente pegou o manual, entregou para a equipe técnica de vocês e falou, como é que eu transformo isso em algo agradável? Porque se eu simplesmente pegar aquele PDF, de setar aqui as regras de utilização do cartão corporativo, o cara não vai ler. E se ele ler, ele vai esquecer no outro dia. Mas quando eu transformo isso em áudio, eu coloco vídeos de utilização, quando eu dou exemplos práticos, isso fica muito mais fácil. E uma coisa também que nós fizemos foi o seguinte, antes, a última vez que nós fizemos um treinamento presencial com o nosso time comercial foi em 2019. e nós trouxemos todos os colegas do Brasil para São Paulo. E eles tiveram a oportunidade de não só assistir o treinamento, como conhecer a matriz da empresa. E aí eu pensei o seguinte, eu e a equipe, caramba, a gente não vai ter mais essa coisa de trazer o colega. Então ele não sabe como é a matriz, como é que funciona aqui dentro, não vai ver as pessoas trabalhando, etc e tal. Então foi o que a gente fez. Revo, vamos gravar vídeos dentro da empresa. Então vocês vão trazer uma equipe técnica de cinegrafista e vão filmar as pessoas trabalhando. Olha, está aqui a lanchonete da empresa, está aqui o auditório da empresa, vamos fazer uma tomada na diretoria para vocês verem como é a sala do presidente, dos diretores, a área técnica, todas as áreas que interagem com vocês e filmar ali o pessoal trabalhando. E essa filmagem ficou muito legal. Legal. Porque assim, foi uma forma de eu levar matriz até eles, já que eles não poderiam vir até aqui. Somente essas áreas mais, você falou várias cidades aí, até pela distância, já resolveu o problema da logística. Custa um pouco mais barato, você não tem que... Um dos grandes problemas, assim, foi bom você tocar nesse ponto que nós tínhamos, era essa questão da logística. Você trazer as pessoas, e eu não estou falando somente da questão do custo de uma passagem aérea, o custo de um hotel, o custo de uma alimentação, mas o custo... Que já é alto, né? Que já é alto, mas o custo de tempo dessas pessoas. O tempo que elas levam no deslocamento e o risco. Eu trabalho numa seguradora, então a gente tenta pensar no risco. Sei lá, vai que acontece um acidente, acontece alguma coisa no deslocamento, durante a estadia desses colegas aqui em São Paulo. Então assim, a gente colocou tudo isso na conta. Então eu preciso reduzir, ou se for o caso, excluir esse risco, o risco do deslocamento. E assim, principalmente aqueles colegas que têm família, filho pequeno, etc., ficaram super felizes, porque eles muitas vezes ficavam uma semana fora de casa para poder vir para São Paulo ou para uma outra cidade para assistir os treinamentos. Então tudo isso foi colocado na conta. E já era presencial para o corretor também? Sim. O corretor também via São Paulo ou você que ia para... Aí era o mais desafiador, Richard. A gente tinha que ir nos locais, porque não tinha como trazer, vamos supor, eu tenho mil corretores cadastrados em Belo Horizonte. Sim. Então eu não tinha como trazer para São Paulo. Então o que a gente fazia? Acho que mil pessoas viajando, acho que ia dar uma nota, uma conta. Não, era outra empresa praticamente. Eu tinha que comprar uma empresa aérea. Uma empresa aérea. Então assim, a gente deslocava a pessoa que ia dar o treinamento, eu às vezes do treinamento, dependendo do tema, mas algum outro colega, até aquela cidade, convidar os corretores para participar. Então você muitas vezes convidava ali 500 pessoas, compareciam 50, 100 pessoas. Porque é a questão do tempo deles, é a questão da disponibilidade, uma série de coisas. Agora eu estou entendendo o sorriso no rosto dele. Olha isso, como está feliz, não tem que viajar, não tem que... Tinha 500 pessoas saíram para 50. Então o que a gente faz hoje? Hoje a gente convida essas pessoas e faz a apresentação, um lançamento de um produto, uma mudança na política de aceitação, um treinamento a respeito de como vender o produto, técnica de venda. Hoje nos permite, inclusive às vezes, a gente convidar uma pessoa a dar uma palestra, inclusive oportunamente convido você, Chada, a dar uma palestra para os nossos parceiros comerciais. Mas será um prazer. Não, mas dessa vez para os nossos corretores, dessa vez para os nossos parceiros. Vou deixar no meu radar, depois eu vou pedir para a Bruna deixar isso na agenda dela para a gente convidar você para você falar sobre revolução de aprendizagem para os nossos parceiros comerciais. E aí a gente consegue, Richard e Nilson, hoje, e eu não preciso, o seguinte, uma coisa que foi muito boa, eu não preciso, ah, vou para Belo Horizonte para fazer o treinamento para o pessoal de Belo Horizonte, vou para Recife para fazer o de Recife, Porto Alegre. Hoje eu convido o Brasil inteiro. Perfeito. Então ao mesmo tempo, isso... E a todo momento, eu ia falar isso, a qualquer hora. A qualquer hora. Então às vezes a gente, inclusive faz dois ou três na mesma semana para que as pessoas tenham flexibilidade de escolha do seu melhor horário para fazer. Então eu consigo hoje atingir um número muito maior de pessoas assistindo com o meu tempo otimizado e um custo muito mais baixo. Inclusive o onboard, tá, Richard? Sim. O onboard que nós fizemos para os nossos funcionários, a gente fez para os corretores de seguros. Porque o corretor se cadastra na Seguros Unimed e ele para e pensa, que empresa é essa? Qual é o tamanho dela? O que é que ela tem? Quais são as soluções em termos de produto? Qual é a tecnologia que ela tem? Como é que funcionam os sistemas? Então isso também era um desafio. O nosso time comercial muitas vezes em vez de estar vendendo, estar ali trabalhando numa operação de vendas, tinha que parar para dar esse treinamento. Então esse treinamento mais prático, mais técnico, a gente também transformou em um onboard para os nossos corretores de seguros. E deixa eu perguntar, apesar de ser obrigatório, a gente sabe que existe uma dificuldade de engajar para a pessoa fazer o treinamento. Que estratégias que vocês utilizaram? Ou é obrigatório ter que fazer ou tem estratégias aí para ajudar no engajamento para que as pessoas façam o curso? A sua pergunta é algo que martela a minha cabeça 24 horas por dia, 7 dias da semana. É o grande desafio, é a questão do engajamento. Como é que eu engajo? E eu penso muito no engajamento garantir que a pessoa absorver o conteúdo, de que ela detém aquele conhecimento e que ela vai colocar aquele conhecimento em prática. A gente trabalha numa seguradora, a seguradora trabalha com riscos. E são riscos muito grandes. Então, você é o seguro-saúde. Eu preciso garantir que na hora que você e sua família precisar de um atendimento médico, você vai ter. E para isso, tem que ser uma venda bem vendida. Para que você saiba o que você está comprando para na hora que você precisar, você saber como utilizar. E eu tenho que capacitar meu time comercial, seja interno, seja os nossos corretores de seguro, para que ele conheça bem o produto, para na hora que for abordar a sua empresa, ele te dê todas as informações. Então, como é que eu garanto isso? Não é algo tão fácil. Então, assim, até recursos, que eu, pessoalmente, não acho nada demais fazer prova. Então, assim, está aqui, deu o conteúdo, etc e tal, tal dia, tal hora, vou aplicar uma prova de conhecimento num sentido punitivo de dizer, ah, você não aprendeu, tirou uma nota baixa, eu vou te demitir, não é nada disso não. Mas saber onde é que eu preciso... É, e para eu saber onde é que eu estou precisando acertar mais, ser mais assertivo. Então, eu trabalho com várias linhas de produto. Então, de repente, o pessoal está muito bom no seguro-saúde, mas tirou uma nota baixa no odonto. Então, eu sei que eu preciso treinar mais no odonto. Aí você tem que ter o dado, olhar para o dado, a reflexão de olhar para o número que está aparecendo e tomar uma decisão em cima dele, né? Exatamente. E aí, assim, as pessoas começarem a perceber que elas estão sendo olhadas. Poxa, eles estão olhando, eles estão medindo. se importando aqui. Tem gente se importando aqui. Não é aquela coisa de deu treinamento e deixou para lá se você aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, deixa para lá. Não. Essa é uma dica importante. Mostrar o famoso tubarão no tanque, né? Que a gente fala. Não sei se tem um conceito que é o seguinte. Você quer contar? Você conhece essa história. Eu conto rapidamente. O tubarão no tanque, eles falam, né? Que o japonês, né? Quando ia fazer pesca, né? Ao redor ali, né? Primeiro, o japonês, ele tem muita criticidade com relação à qualidade do peixe, né? Então, quando eles tinham que se afastar muito e fazer uma pesca em alto mar, né? E quando voltava, né? Pescava ali, o peixe chegava na terra muito tempo que o peixe já tinha sido pescado até fazer a volta, né? Então, o japonês comia a carne do peixe e falava assim, hum, cara, tá... A carne tá... Não tá legal, sabe? Não tá com aquele... Com aquele aspecto... Não tá tão fresco. Não tá tão fresco, né? Não tá com aquele vigor, assim, né? E aí, eles falavam, pô, às vezes é porque o peixe já morreu no meio do caminho, né? E aí, solução que deram pra isso? Vamos colocar... Dentro dos navios, né? De pesca em alto mar, vamos colocar o tanque, né? Vamos colocar lá o... Por quê? A gente não abate o peixe, né? Na hora que a gente pesca. A gente coloca ele no cativeiro ali no tanque e volta. Chegou na terra, abate o peixe ali. E eles abatiam o peixe e aí o japonês comeu e falou, hum, ainda não tá... Tem alguma coisa aí, não tá legal. Enfim, pesquisaram, pesquisaram e eles descobriram que a volta, né? Como ela demorava, o peixe ficava ali no tanque, mas ele tinha saído do habitat selvagem dele, né? E não tinha que nadar tanto. Então, não tinha que nadar. Ficava ali apático, né? Naquela volta, paradinho. O que que eles decidiram? Vamos colocar um tubarão em cada tanque, né? E aí, assim, tudo bem. O tubarão comia um ou dois peixes no meio do caminho e aí quando o japonês comeu, falou assim, não, agora sim. Moral da história, né? Tem que ter um tubarão no tanque ali, senão... Tem que ter alguém olhando. Tem que ter alguém olhando, porque senão... A carne vai estrofiando, né? É, é. Mas é bem por aí mesmo. A pessoa tem que saber que ela está sendo vista, que ela está sendo olhada, que ela está sendo medida, para poder a gente garantir que o tempo todo ele vai estar, né? Nesse alerta que você falou, que os peixes... É, mas colocando um alerta positivo, tá? O tubarão no tanque é assim. Sim, claro. É bom que você fique... Fique de olho, né? É importante que você esteja atento, é nesse sentido, né? É importante que você fique e não fique à mercê das coisas. É, não é para matar peixe. É, não é para matar peixe. É, aprendizagem, a pessoa tem que ter consciência de que a aprendizagem ela tem que ser constante. Até mesmo porque a gente trabalha dentro de um mercado que ele está, tem um tempo todo evoluindo. O mercado segurador, ele não é um mercado que fica ali parado, não. É o produto de seguro de vida e é o mesmo produto de seguro de vida há muito tempo, o seguro saúde, o odonto, não. Eles estão em constante mudança, em constante atualização. E outra coisa, é um mercado extremamente competitivo. É nadar ali no oceano vermelho. Ali tem muito tubarão, né? Muito, muito. Muito peixe, muito tubarão. Muito. É talvez um dos mercados, apesar de a gente ainda ter o mercado brasileiro ainda é um mercado que tem muito a crescer. É um mercado que cresce a cada ano, mesmo em momentos de crise no Brasil, o mercado segurador cresceu. A gente tem muito espaço, mas ele é extremamente competitivo. Até mesmo porque a gente trabalha num país, a gente trabalha dentro de uma cultura que ninguém acorda de manhã, sabe, Richard? Olha no espelho e fala assim, eu vou comprar um seguro de vida para mim hoje, porque um seguro de vida é importante. Ou até ninguém tem aquele sonho. O que você quer ser quando crescer? Quero ser um corretor de seguro de vida. Não, não tenho. Então você tem o desafio da educação também para o corretor. Deixa eu evoluir aqui para o nosso momento bastidores. A gente gosta nesse momento de falar o que ninguém fala, tá? Então eu queria olhar assim, qual foi a maior dificuldade que você teve no projeto? Coisas que você achou que ia para um caminho e deu errado? Os bastidores, o podrão aí que ninguém gosta de contar. Richard, acho que a grande dificuldade que a gente teve é um pouco do que eu acabei de falar. O nosso mercado, ele não é estático. Sim. Ele é extremamente regulamentado e ele muda constantemente. Não só a empresa muda como o nosso mercado muda. Então assim, um dos grandes problemas que a gente teve é você hoje pegar o material, construir ali o módulo, etc. Ele está pronto, você aprovou, a Revo mandava para a gente, a gente assistia aqui dali, nossa, ficou maravilhoso. Na semana seguinte eu vou lançar. Quando você ia lançar na semana seguinte teve uma mudança na legislação. sabe uma coisa que aconteceu? Aquilo que eu falei, a gente levou lá o cinegrafista e gravamos a empresa internamente como é que ela era e a gente fez uma gravação de boas-vindas com a nossa diretoria com os nossos superintendentes. Quando ficou pronto que a gente foi lançar mudou dois superintendentes. E é extremamente... É caro você trazer as pessoas, técnico, parar esses diretores, superintendentes. Então assim, você gravou, mudou, não é mais aquele superintendente. você acredita que a gente chegou a mudar a logomarca da empresa, cores e etc. Então assim, depois que os módulos, a trilha estava praticamente toda pronta, a gente parou assim, mudou a logo da companhia. E aí o marketing falou assim pra mim, não, mas tem um tempo que a gente ainda pode ficar com a logomarca antiga, não sei o que. Deu dois meses depois e ele fez, não, a gente mudou de ideia. Luiz, você vai ter que trocar a logomarca de tudo isso. Então pega todo o material e refaz, troca ali a logomarca, regrava porque mudou o superintendente tem que regravar material porque o conteúdo mudou, houve uma mudança na legislação, houve um lançamento de produto. Então assim, isso é um grande problema e é algo que a gente tem que ficar muito atento. Eu tenho que ficar olhando isso o tempo todo, porque como é um seguro, é algo muito regulamentado, se eu lançar para os meus corretores de seguro ou até mesmo para os meus funcionários um conteúdo desatualizado, eu posso gerar um problema. Inclusive ser mutado pelo órgão regulador. Deixa eu aproveitar e dar um insight aqui, novamente, a gente quer ensinar quem está escutando, a razão da gente estar aqui compartilhando conhecimento. O que você está trazendo é tão importante, é uma preocupação em todos os projetos que a gente tem, que a gente até tem trabalhado, principalmente no teu setor, quando a gente fala de seguro, que é regulamentado, a legislação muda, a gente tem trabalhado com o conceito de informação perecível e informação perene, que é basicamente o seguinte, se a gente sabe que aquela informação tem muita chance de mudar, provavelmente a gente não vai trazer para um vídeo gravado lá em loco. A gente provavelmente vai mencionar que a informação existe, mas por exemplo, em uma solução online, eu vou colocar ela, a informação que é perecível, eu não falo no vídeo, eu falo, clique nesse botão para você ver os detalhes daquela região. E aí naquele botão, quando eu colocar, vai para alguma área da empresa que você mesmo pode mudar e aí se alguma coisa mudou naquela localidade, você vai ali naquele local onde a gente apontou e edita só o texto. Então assim, eu entrei um pouco mais um lado aqui mais técnico, mas assim, a gente sabe disso e já passamos por isso no passado e é como evitar. Aquilo que é informação perene que a gente já sabe que não vai mudar com tanta frequência, a gente grava, a gente fala, né? Sim. E uma outra coisa também de bastidores, assim, que a gente não fala muito, Richard, é internamente. Todo material que é enviado para ser construído a trilha de treinamento do onboard, a gente manda um material bruto. Sim. É construído o roteiro, é construído, é dada a solução e ela volta internamente para a seguradora, para a gente lá na academia de venda, para ele ser validado. E obviamente que eu e a minha equipe, a gente não detém todo o conhecimento. Então a gente depende das áreas que interagem conosco, da área consumidora para validar o conteúdo. E aí eu vou depender da disponibilidade e tempo dessas pessoas. Então a gente tem ali um cronograma, a gente tem um tempo, né, de construção do material e muitas vezes o atraso acontece por culpa minha, eu contratante. Porque o meu colega que tinha que validar aquele material, está de licença médica, tirou férias, está com outras urgências, outras coisas para fazer e não teve tempo de validar e isso acaba muitas vezes atrasando. Agora eu entendi porque vocês atrasaram a validação. Não é culpa sua, da equipe inteira. Mas esse é um ponto muito relevante porque a gente entra num projeto e muitas vezes o contratante fala o seguinte, ah, em dois dias eu valido. Só que ele não presta atenção nisso. As pessoas que ele depende internamente para validar o conteúdo. Porque se isso depende do diretor de marketing, de vendas, de operações de RH, será que essas pessoas têm isso, essa disponibilidade? E aí entra um pouco a nossa dica, que se você tem dois dias, três dias, seja o que for, bloqueio na agenda da pessoa que vai validar aquele momento. Então o diretor de RH tem que ver isso. Beleza, vou botar uma hora de reunião ali para que ele tenha isso bloqueado na agenda para garantir que ele valide. Claro, quando for possível. Eu sempre falo lá para os nossos clientes internos, quando pedem o material e eles perguntam assim, quanto tempo você vai ficar pronto? Eu digo, depende de você. Eu falo para eles, depende de você. O fornecedor, ele cumpre, ele inclusive muitas vezes entrega o material antes do que está previsto. eu dependo muito mais de você. Então se você tem pressa, se você tem urgência nesse material, valide com rapidez. Porque da parte do fornecedor, eu garanto a você que eles vão entregar inclusive antes do prazo. Principalmente se for arrevo, né? Principalmente se for arrevo. Vamos lá, eu queria perguntar para você o seguinte, o que você faria diferente? Olhando agora para trás, o que você faria para mudar algo do passado? É complicado um pouco a gente falar sobre o que a gente já fez, né? Mas obviamente que a gente aprende com bastante coisa. Uma das coisas o Nilson até tocou nesse assunto. Por ser um material perecível, por ser um material que ele está em constante mudança, é separar as coisas. Sabe? Então aquilo que eu entendo ou que eu tenho uma visão de que aquilo ali pode mudar, pode ter uma mudança com frequência, eu não deixar aquilo ali colado, não deixar aquilo ali estático lá dentro. Porque isso atrasou, muitas vezes eu tive que tirar módulos do ar, porque eu tive que tirar para poder refazer todo o material. Não era uma parte ali que eu tinha que colocar lá dentro. E isso me causa um prejuízo, porque as pessoas deixam, aqui dali fica um tempo fora do ar, e as pessoas deixam de absorver aquele conteúdo. E uma outra coisa é estabelecer os momentos de validação. Sabe? Assim, a gente sentar com essas pessoas e dizer assim, olha, então, tal dia eu vou receber o material para ser validado. Então vamos sentar aqui para a gente validar. Uma coisa que é muito importante, assim, que a gente peca muito é a questão do cronograma. Eu estou falando internamente, tá, Richard? É, a gente sabe que a gente... Não, brincadeira. Sim, sim, mas é verdade. Alinhar, são muitas pessoas que você precisa alinhar. Você falou a questão de bloquear a agenda. Richard, a gente... Eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas pós-pandemia virou uma loucura. Você olha lá a agenda das pessoas, eu não sei que horas. As pessoas estão bebendo água, estão indo no banheiro. Porque, assim, a pessoa coloca, assim, uma reunião, vai de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11... Caralho, que hora você vai no banheiro? Que hora você bebe água? Você não consegue descansar em nenhum momento. Então, assim, a gente precisa parar e pensar numa agenda. Sabe? Otimizar a nossa agenda. E prever com antecedência, né? Prever esses momentos de bloqueio, né? E ter um senso de prioridade, sabe, Nilson? Por exemplo, a gente quando constrói um material desse, quando a gente faz um onboard desse, a gente tem que pensar no ganho de tempo que a gente está tendo. Porque pensa que antes, quando era no presencial, eu tinha que sair de casa, pegar um táxi, ir até o aeroporto, chegar no aeroporto, entrar, fazer check-in, etc. Ficar na sala de espera, entrar num avião, o que foi que aconteceu com esse tempo? Então, se hoje eu estou fazendo tudo online, o que aconteceu com esse tempo? Então, assim... Notou de reunião. Exato! Mas, assim, até onde foi essa produtividade, sabe? E, Luiz, só para a gente fechar sobre o projeto, uma dica de ouro. A gente perguntou tudo o que deu errado, né? Mas, assim, se tivesse uma coisa que você falou, não, isso eu fiz certo e certamente eu vou fazer de novo, o que seria? Eu acho que é tudo o que a gente falou aqui em termos de construção. Ah, o formato. O formato. Ter buscado fazer o onboard, fazer tudo isso através de uma trilha online, de EAD, micro learning. Isso, para mim, foi a melhor decisão que nós tomamos. Eu não acho que a empresa é uma despesa fazer, colocar dinheiro nisso. É um investimento. porque se eu pegar o valor que eu invisto nesses módulos, nesse material e eu for comparar com toda a despesa que eu tinha de passagem aérea, de alimentação, de hospedagem e uma coisa que a gente nunca lembra de colocar na conta, que é o tempo, que é algo que é difícil a gente mensurar em termos de valor. Mas se eu pegar o salário desses funcionários e a gente colocar ali nas horas de deslocamento, etc e tal, então, assim, é um investimento que a gente fez. Então, foi a única coisa que eu me arrependo foi não ter feito isso lá atrás, sabe? Em 2019, quando eu tomei conhecimento de noções. Pelo amor, quando você soube pelo amor. Quando eu soube pelo amor. Eu esperei a dor, mas é algo, assim, que é extremamente positivo. Foi uma decisão acertada. Vamos para o nosso momento CFO. Eu acho que ele começou a falar de investimento, de custo, né? Então, a gente tem esse momento de falar de indicadores e você até tocou já na parte financeira e resultados, né? Quais foram os resultados que vocês tiveram do projeto e se o projeto deixou o seu CFO feliz ou não? Sim. Quando, sim, desde o começo, quando eu fui apresentar o projeto internamente na empresa e a gente apresenta para a nossa diretora financeira porque tudo isso entra no orçamento da empresa, quando a gente mostrou o valor, ela chegou até a rir. Porque ela parou e falou assim, peraí, você está me dizendo que você vai fazer esse investimento para ter esses módulos aqui em contrapartida, a gente não vai ter mais aquela despesa aérea, e a gente não vai ter mais a despesa de hospedagem, a gente não vai ter a despesa de alimentação, a gente não vai precisar deslocar as pessoas da sua casa, da sua base, que aí, durante esse tempo de deslocamento, ele deixa de estar na rua fazendo o trabalho dele comercial. Então, assim, é até difícil, sabe, Richard? A gente colocar isso em termos de valores. Porque essa despesa que a gente tinha de passagem aérea, de hospedagem, alimentação e etc que eu falei, ela era constante. E os módulos de treinamento, o on-board, não, ele está ali. O que a gente faz são atualizações. E eu sempre brinquei com a minha equipe e até com a equipe de vocês desde que a gente começou, eu sempre falo que é um grande Lego. Ele nunca está pronto. Então, a gente está sempre colocando uma peça. Estou sempre colocando uma peça. Aparece uma necessidade, eu falo para a minha equipe, pega tudo isso aqui, entra em contato com a Revo, transforma isso no módulo e cola lá dentro da nossa trilha do on-board. Então, uma trilha que começou lá atrás com 11, 12 módulos, hoje eu já estou falando de talvez perto ou mais de 20 módulos. E outra coisa, ele vai estar sempre crescendo. É contínuo, né? É contínuo. Sempre que a gente perceber uma necessidade, caramba, eu estou sentindo uma dor aqui, eu preciso ter esse conhecimento, estou sentindo que está tendo uma falha da nossa equipe com relação a determinado conhecimento, eu falo para o pessoal, vamos transformar isso em um EAD? Vamos colocar isso dentro de uma trilha do on-board? porque se essa dor o Nilson está sentindo, o Richard talvez esteja sentindo. Então, assim, ele é um organismo vivo que ele está sempre crescendo. Então, assim, para a nossa diretora financeira, é música. Eu não tenho dificuldade nenhuma em aprovar esse orçamento. Eu não preciso justificar muito porque eles batem o olho ali e falam, cara, é melhor colocar dinheiro aqui do que... Desperdiçar no outro lado, né? Exato. Tempo, passagem aérea, hospedagem, etc. Além do financeiro, algum outro indicador, algum outro número aí que mudou o ponteiro que vocês olharam ou que vocês analisam? Por exemplo, quantidade de pessoas impactadas aumentou? Por exemplo, o tempo você falou? Quais outros indicadores aí que alguém que pode estar ouvindo aqui precisa ver? De uma forma ou de outra, todo mundo tinha que ser impactado. Mesmo que eu continuasse fazendo de forma presencial, pelo menos minha equipe interna, todos eles teriam que participar. Eu acho que um grande fator que a gente utiliza aí, um grande indicador é o fator tempo. É aquilo que eu falei um pouco mais atrás. Antes tinha um colega que entrava na empresa que tinha que esperar três, quatro meses para fazer esse treinamento e essa integração. Hoje não. Ele entra na empresa, ele já faz a integração porque ele é online e ele já começa a trabalhar tendo conhecimento sobre a empresa, sobre o sistema, sobre como a empresa funciona. Então a gente tem um ganho até financeiro nisso, sabe, Ixá? Porque ele vai para a rua com mais assertividade. Então ele vai visitar o corretor de seguros, ele vai visitar o cliente junto com o corretor com conhecimento sobre a empresa. Antes ele ia com muito desconhecimento. Então a probabilidade dele fechar um negócio era muito menor. Então a partir do momento que ele conhece o sistema da empresa, que ele conhece as soluções, a probabilidade dele fechar um negócio é muito maior. É um pouco difícil a gente mensurar isso em termos de valores, mas a gente entende que as pessoas estão mais bem preparadas. Então aquela reclamação, uma gritaria que eu ouvia muito do comercial, ah, mas eu fui para a rua sem conhecer a empresa, não conhecia os sistemas, não tem mais essa desculpa. Resolveu até uma insatisfação, né? Isso, tinha uma insatisfação porque eles falavam assim, então, eu fui contratado aqui na empresa, me colocaram... Vai para a rua, vai para a rua, você já está com a meta e se vira para você bater sua meta. E muitas vezes ele não teve tempo de ter conhecimento sobre sistemas e etc. Então, assim, a gente teve um ganho muito grande sobre isso. Em termos de engajamento, de participação, óbvio que é 100%, porque ele tem que fazer, é obrigatório. Com relação a corretores de seguro, sim, aí dá para mensurar. Porque quando eu ia... Você não conseguia atingir todo mundo. É, porque antes o que acontecia, Nilson? Eu ia para Recife, olha, a gente vai falar sobre fazer uma apresentação, um treinamento sobre o nosso odonto. Então, eu convidava 200 pessoas e um 20. Sim. Então, assim, eu só conseguia atingir 20 pessoas. A partir do momento que eu dou o onboard para o corretor, que eu faço o treinamento online, não, eu consigo atingir os 200 corretores. E interessante que deve ser o seguinte, você ia lá para Recife fazer uma coisa de odonto, provavelmente era alguém lendo um PPT. Sim. Agora você tem multi-formatos, é uma metodologia tanto mais ampla por trás. E o que é legal que você está falando, Richard, que além disso, além de ser uma pessoa PPT, você não garante que a entrega é igual. Porque você está dependendo de quem está ali fazendo a entrega do treinamento. Fortaleza é outra pessoa, esquece de falar alguma coisa. E aí você tem o efeito da padron... Indo para esse assíncrono online, o efeito de garantir uma padronização. Ou seja, a pessoa de Recife vai ter a mesma abordagem, a mesma técnica que eu treinei, por exemplo, alguém do Sul. E assim vai. E eu vou te falar uma coisa que é super importante. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou ganhando jabá, dar revo nenhum para falar isso que eu vou falar, não. A gente contratar uma empresa especializada nisso. A gente tentar fazer isso. A gente não é especialista. Eu sou um gestor. A maior parte da minha carreira foi na área comercial, foi na área de venda, de seguro. Mas assim, eu sou gestor. Quem ainda tem o conhecimento para fazer aquilo ali de uma forma profissional, fazer aquilo com conteúdo, que tenha um roteiro, que faça sentido, que as pessoas tenham engajamento para assistir aquilo ali, tenham vontade e realmente aprendem. É uma empresa especializada. Porque se não, muitas vezes se eu for tentar fazer, é como um amigo meu do mercado, sabe, de treinamento, sempre fala, é filmar o teatro. Eu nunca esqueci isso, tá, já. É filmar o teatro, sabe, isso é como ler o PPT. Quando eu vou para uma apresentação que a pessoa está lendo o PPT, dá vontade de dizer assim, pode parar, eu sou alfabetizado, eu sei ler, sabe. Então, assim, a gente ter uma empresa especializada, que cria um roteiro, que cria ali um story, né, que faça ali um começo, meio e fim, que realmente faça sentido. Não a gente fazer de qualquer jeito. Eu queria trazer esse contexto, né, ele falou do amigo que fala de filmar o teatro, Richard, por favor, explique para a gente quem é o primeiro episódio e quem está nos ouvindo tem que entender, qual que é o contexto aí dessa fala? A frase que eu mais falei durante toda a pandemia foi essa, filmar o teatro não é fazer cinema, como filmar o presencial não é fazer AD. Muitas pessoas não sabem, mas o cinema, ele foi criado com o objetivo de filmar o teatro. Então, ele ia, filmava um teatro de Broadway, pegava aquilo e replicava em cidades menores. Para pessoas que não conseguiam ir até a Broadway, como é que eu chego em locais mais afastados, para levar o teatro para elas? Aí eles descobriram que a indústria de cinema é uma indústria diferente, nova, na época, e muito maior do que filmar o teatro. Então, o teatro que começou a ser filmado se transformou no cinema. E a mesma analogia do ensino presencial à distância. Muitas empresas ainda estão filmando a sala de aula. Chama o especialista, põe de frente para a câmera, aperta o rec, e chama isso de EAD. Agora, o que nós, na Revo, afinal, é revolução, o que a gente faz é, de fato, criar o cinema da educação. E eu acho que isso traz um gancho para o nosso próximo momento aqui, que é o momento revolução. Queria entender, o que você está enxergando de futuro, tendência, da área de T&D? Tem uma coisa que tem muito me animado, eu tenho pesquisado, tenho estudado, inclusive tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso, é a utilização da inteligência artificial. Obviamente que isso não é solução para tudo, mas, por exemplo, para um material, para algo que seja mais rápido, que seja perecível, como você falou, Nilson, algo que eu sei que a curto prazo, a médio prazo, aqui dali, vai mudar e não é muito produtivo fazer um investimento muito alto, porque vai ter uma mudança significativa a curto prazo, a gente utilizar a inteligência artificial. eu tenho lido, tenho estudado bastante sobre isso, inclusive essa semana, final de semana, eu estava assistindo uma palestra de um economista falando sobre isso e ele colocou lá os três, sei lá, acho que uns 20, 30 pontos de maior transformação no mundo nos próximos meses, nos próximos anos e a inteligência artificial estava lá entre os três. Então, assim, é algo, principalmente no meu mercado, que é o mercado segurador, é algo que vai impactar, que vai cair profundamente. Inclusive, quando eu vi isso no final de semana, estava lá, mercado segurador deve ser o terceiro mais impactado pela inteligência artificial no mundo. Porque, assim, tem muita coisa no mercado segurador que é estático, é prático. Teve uma coisa que eu aprendi com uma parceira nossa, ela falou assim, tudo aquilo que você faz que pode ser transformado em algo mecânico, água, desculpa a expressão, bateu na sua bunda, se mexa, porque a probabilidade de você perder o emprego, você perder a sua função é iminente. E aqui dali vai acontecer. E a inteligência artificial, eu acho que vai ser uma das grandes transformações na aprendizagem, principalmente corporativa. É uma coisa que a gente fala muito o seguinte, eu não acredito que inteligência artificial substituirá seres humanos. Serão seres humanos usando inteligência artificial que substituirá seres humanos que não utilizam. Que não utilizam, exatamente. Então é o seguinte, uma empresa que tem 30 corretores, talvez daqui a pouco vai ter 10, só que esses 10 estão turbinados com IA. Quem são os 20 que saem? São os que não sentiram a água bater na bunda e não fizeram mudança. E assim, na minha área, eu enquanto gestor de treinamento e desenvolvimento, eu não acho que a inteligência artificial vai tomar. eu acho, o meu emprego nem da minha equipe. Mas o que eu preciso, Richard Nielsen, é estar preparado, eu e a minha equipe, para como utilizar a inteligência artificial a seu favor. Nosso favor. E em que momento utilizar? Só que sabe o que vai acontecer na área de T&D? É o seguinte, a expectativa, se você faz hoje 10 de qualquer métrica, a nova expectativa vai ser que você faça 25. Sim. Então, a IA não é que ela vai tirar você e um robô vai fazer o que você faz. mas quem não sair do patamar de 10 de entrega para um patamar de 25 será considerado improdutivo e no modelo antigo. Então, a nova exigência vai ser cada vez fazer mais e com menos. Esse case que a gente estudou aqui... É uma grande fortaleza para te ajudar nessa eficiência adicional que você vai ganhar. E uma coisa, a gente vai ter mais agilidade, né? Sim. Então, assim, eu vou conseguir essa produtividade, Richard, você está falando, ah, onde eu fazia 10, agora eu vou fazer 20, eu vou fazer 25, e com uma assertividade e agilidade principal. Porque, às vezes, a gente não consegue sair de 10 para 20, 25 entregas, porque muitas vezes é questão de tempo mesmo, eu não consigo ter agilidade. A gente sabe que não é uma coisa tão simples, precisa passar por várias pessoas, precisam ter validações, precisa ter uma série de coisas. E a gente utilizar a inteligência artificial. Talvez eu não fazer todo um módulo meu de solução dentro da inteligência artificial, mas algumas partes ali dentro, como o Nilson falou, dentro do seu módulo, aquele conteúdo que é perecível, aquele ali eu utilizar a inteligência artificial. Para na hora que eu precisar atualizar ele, eu ser mais ágil. Sabe uma coisa que a gente tem usado o IA no onboarding? É justamente criando, a gente tem uma IA, chama Jude, que a Jude te ajuda, por isso o nome é Jude. E a gente está botando para responder dúvidas sobre o onboarding. Então, tudo que está no onboarding, a gente bota, treina a nossa IA para poder responder. A IA é como se fosse uma sustentação, uma mentora, uma assistente de aprendizagem. Então, você tem o conteúdo. Qual é o plano de saúde? Quanto cai o salário? Qualquer pergunta, em vez dele só ter o conteúdo, mas ele tem a IA como apoio para o onboarding. Inclusive, você acabou de me dar uma ideia. Vamos fazer isso? uma coisa que a gente busca muito é perguntas e respostas. Quais são as suas principais dúvidas? O famoso quiz. O que a gente não... Vamos experimentar, Richard? Vamos. fazer um quiz de um dos nossos seguros através da inteligência artificial. Então, a gente pegar um dos nossos produtos, pegar ali a parte dele onde, normalmente, o nosso time comercial, o corretor de seguros e o nosso time interno tem mais dúvidas a respeito da característica e da comercialização daquele produto e a gente transformar isso através de uma inteligência artificial em perguntas e respostas. Tire suas dúvidas. Só para você saber, a gente já tem isso pronto. A gente já tem isso pronto. Nem precisa desenvolver. A gente conversa. Depois, pode que a gente conversa. A gente não combinou isso aqui, não. Surgiu agora a partir do que você falou. Só para a gente ir para o final aqui, a pergunta que eu acho que para a gente é muito importante. O que significa a revolução da aprendizagem para você? Nossa. A pergunta é profunda, tá, Luiz? É uma pergunta, assim, extremamente profunda e abrangente, né? Eu acho que a revolução da aprendizagem, a gente... É fazer isso que a gente está fazendo aqui. Sim. É a gente estar sempre buscando, a gente está sempre conversando e buscando meios de como é que a gente pode otimizar, como é que a gente pode ser mais produtivo e a principal desafio dentro da revolução da aprendizagem é como eu consigo engajar. Legal. Como eu consigo fazer dentro dessa revolução, revolucionar a cabeça das pessoas. Sabe? Transformar mesmo. Como é que eu revoluciono a cabeça do meu time comercial, dos meus parceiros comerciais, a entender que através dessa aprendizagem ele vai revolucionar o trabalho dele, ele vai ser mais produtivo e o principal que mais interessa é a corretora de seguros. Como é que eu vou ganhar mais através disso? Muito bom. Eu acho que eu gostei muito da sua resposta que eu concordo 100%. A revolução não tem a ver com tecnologia, tem a ver com as pessoas. E o objetivo de usar a tecnologia, seja EA, seja o que for, é para gerar mais impacto, mais engajamento e mais resultado. Mais transformação. Transformação. Então aqui na revolução o que a gente olha muito não é a tecnologia, mas qual é o impacto. A tecnologia é uma ferramenta. É o mesmo, né? Não adianta. É aquela coisa assim, se me colocar aqui, Richard, aqui na minha frente, o melhor piano do mundo e disser assim, Luiz, toca aqui esse piano, vai ser uma desgraça. Porque não é o piano. Sou eu. Sabe? Eu tenho que saber tocar piano. Não adianta eu ter o melhor piano do mundo, não adianta eu ter a melhor guitarra do mundo se eu não sei utilizar. Vamos sair do piano e ir para a mesa de ping-pong? Vamos. Aí eu conheço. Exatamente. Vamos para o momento Luiz. A gente queria saber quem é o Luiz. A gente já falou muito um pouco aí sobre onde você está agora, mas que é o Luiz um pouco no profissional, mas eu brinquei com ping-pong porque eu sei que você joga e você também já foi professor de história. Conta aí um pouco a sua carreira. Então, Luiz Luiz é pernambucano, né? Sim. O pessoal, como a gente já está chegando no final, deve ter percebido o sotaque completamente diferente, né? Puxa muito pelo di, pelo ti. Então, eu sou pernambucano, nasci no interior de Pernambuco, moro em São Paulo há 10 anos. Tenho como formação acadêmica, né? Minha primeira formação é professor de história. Que legal, hein? Então, eu estudei história, fiz faculdade de história na Universidade Católica de Pernambuco, me formei em 91. Fui professor de história. Eu trabalhava numa seguradora durante o dia e dava aula à noite. Eu fui professor do Estado. Nossa! Eu fiz concurso depois que eu me formei como professor de história e dei aula durante 5 anos. Nossa! Eu deixei sala de aula porque é uma questão de opção de carreira. Eu quis investir... Continua, você continua a sala de aula, só a melhor. É, eu continuo a sala de aula, só não dando aula de história, mas até hoje eu sou um apaixonado por história. Inclusive, ontem, eu estava a noite toda lendo livro de história. Eu gosto muito de ler sobre história, compro livro, gosto de assistir vídeos, assistir filmes. Inclusive, eu recomendo muito o filme de Napoleão que recentemente estava no cinema. Filme fantástico. Então, assim, é algo, uma paixão que eu tenho pela história que eu permaneço até hoje. Mas eu também sou formado em administração de empresas, tenho MBA em marketing, tenho MBA em administração comercial. E, assim, o meu hobby é jogar tênis de mesa. Tênis de mesa. Então, eu jogo tênis de mesa, né, numa escola que é uma referência aqui em São Paulo. Inclusive, tem campeões brasileiros, campeões mundiais que dão aula na escola onde eu faço tênis de mesa. É uma honra estar ali ao lado, assim, de grandes professores e grandes profissionais, né, do tênis de mesa. Adoro. É um momento que você fica ali. Eu super recomendo, porque eu jogo duas horas por semana. Durante duas horas você não consegue pensar em uma outra coisa. Então, é uma concentração que você tem. Não é à toa que os orientais gostam tanto, né, do tênis de mesa. Porque você só pode pensar em uma coisa, naquela bolinha. Canaliza, né? Você relaxa. É, porque se você desviar a sua atenção um único segundo a bolinha passa. Então, você tem que estar concentrado ali. Então, é um momento que você esquece do mundo e se concentra ali. Perfeito. Então, assim, o tênis de mesa é uma paixão, assim, que eu tenho. Eu adoro o tênis de mesa. E como que você caiu na cadeira aí de T&D da academia de vendas? Então, eu tive um gestor, Richard, que ele falava o seguinte, quando você assume uma posição, na verdade, você já vem exercendo ela durante um tempo. Então, você já vem fazendo alguma coisa. Como eu era professor de história, foi frustrante para mim deixar sala de aula. Eu gosto de ir da aula. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar para as pessoas. Eu gosto de discutir conhecimento com as pessoas. e quando eu deixei sala de aula para seguir a carreira como executivo de seguros, eu sempre ficava com aquilo ali. Poxa, mas eu gostava tanto de dar aula, eu tive que deixar. E eu comecei... Estava ali, ainda te avisando, você tem que dar aula, você tem que ter alguma coisa ali te incomodando. E aí, como é que eu supri essa frustração? Eu comecei a dar treinamento de seguros. Então, lá, mesmo morando em Recife, precisa dar um treinamento sobre seguro saúde. Eu era o primeiro da fila ZFAL. Lá do professor aí. Isso. Seguro de vida, seguro disso. Então, eu adorava dar aqueles treinamentos, falar. Quando eu vim morar em São Paulo, já pela Seguros Unimed, eu continuei. E eu sempre me colocava, sabe? Não era uma coisa que eu esperava ninguém chamar. Eu sempre, olha, se você precisar de alguém para dar uma palestra, para dar uma aula, falar sobre... Eu ia. Então, a empresa começou a me ver como aquela pessoa da área comercial, uma pessoa da área de vendas, mas que é muito bom para dar aula, que é muito bom para fazer palestra e dar treinamento. Então, quando a empresa, que foi uma decisão estratégica da companhia, a gente já tinha uma área de treinamento, mas era uma área de treinamento dentro do RH, que era treinamento corporativo. A gente não tinha ali dentro uma área voltada exclusivamente para treinamento comercial. Então, quando estrategicamente a companhia decidiu criar uma área de treinamento pro comercial, o primeiro nome que veio na cabeça deles foi Chama o Luiz, que o Luiz gosta do treinamento, ele é professor. É o que você falou, já estava exercendo, só faltava formalizar. Foi juntar a fome com a vontade de comer, porque eu conheci a empresa, conheci a cultura, conheci os produtos, então eles falaram, não tem ninguém melhor. Além de ter uma boa didática, ter experiência como professor, ele conhece tudo da empresa. Então, foi quase tipo assim, olha, a gente está criando, está tirando o papel, estrategicamente, você vai ser o cara que vai ser o gestor da área da academia de vendas. E aí eu estou há sete anos como gestor de treinamento e desenvolvimento da academia de vendas. Durante um tempo eu fiquei, a nossa área ficou ligada ao RH, eu ficava dentro do RH da companhia, mas o ano passado, por uma decisão estratégica da empresa, eu saí do RH e hoje eu respondo pro diretor comercial da empresa. Então, assim, é algo assim, que eu amo. Eu tive um diretor na seguradora que ele falava assim, cara, é legal ver você falar, porque assim, você se transforma, você fala com paixão. Fala com gosto, está claro, está até na tua voz, aqui na tua fala, na tua entonação, está nítida. Então, assim, eu saio, sou convidado no Brasil inteiro para fazer palestra, eu faço muito palestra sobre a importância do seguro de vida. Então, assim, o quanto é importante ter um seguro de vida. E eu tenho uma situação pessoal, da minha vida pessoal, eu tenho uma filha de 25 anos de idade que tem uma deficiência grave, além de ter uma epilepsia grave, ela também é autista, então, assim, ela depende muito de mim, da mãe dela, e, assim, eu falo para as pessoas o quanto é importante ter um seguro de vida. Eu não posso não ter um seguro de vida, porque essa filha depende financeiramente, materialmente, todo o cuidado de mim. E se eu não tiver mais aqui amanhã? Então, assim, adoro falar sobre isso, fazer live, palestras e etc. E obrigado por trazer um pouco esse lado do seu pessoal, eu sei que tem seus desafios, mas queria agradecer muito aqui a sua participação, nosso primeiro episódio, e eu vou chamar você de volta para a gente falar desse case que há daqui a alguns meses. E até te perguntar, Luiz, como é que o pessoal te acha por aí, como é que é o teu LinkedIn, Instagram, enfim, como é que te encontram? Se quiser trocar mais experiência contigo aí, porque eu sei que você, como um bom professor, gente, o Luiz vai querer, se você que perguntar, ele vai querer trocar o Instagram você que não tem, é só LinkedIn. LinkedIn. O Instagram eu até tenho, mas eu não sou ativo lá no Instagram, eu não uso muito, nem o LinkedIn, sim, eu sou mais ativo no LinkedIn, as pessoas vão achar pelo meu nome, Luiz Ricardo Araújo, vão me achar lá, então assim, eu posto tudo que eu faço de trabalho, inclusive, quando saiu o podcast, a réplica, nós estamos gravando, eu coloco lá, como outros podcasts que eu já gravei, sempre coloco as ações que a gente está fazendo ali, a pessoa vai saber bastante sobre minha vida profissional e até um pouco sobre minha vida pessoal, porque essa palestra, né, que eu falo e vídeos que eu já gravei, lives que eu já fiz sobre a minha filha, ela consta lá no meu LinkedIn também. Legal, tá ótimo. Primeiro, parabéns aí por toda essa tua trajetória, sua carreira, eu vi que você tem uns perfis aí, várias habilidades, também administração, você também fala de negócio e é professor, entrega treinamento, então assim, bastante experiência aí, obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, agradeço demais aí, né, Richard? Isso mesmo, muito obrigado e tenho certeza que a gente vai voltar ainda a falar de AI no futuro. Eu que agradeço, né, fico bastante honrado pelo convite de vocês, pela confiança, né, eu sempre falo isso quando sou convidado por alguma empresa, seja pra fazer uma live, gravar um podcast ou até mesmo fazer uma palestra, a gente tem que confiar muito, né, acreditar em quem a gente está convidando que vai trazer informações, que vai agregar, né, então assim, imagina o tamanho do público que a Revo tem, e se vocês estão me convidando pro primeiro podcast do ano, é porque vocês observam o conteúdo, né, no que eu falo, no que eu tenho pra trazer, então assim, eu fico muito honrado, agradeço muito a você, Richard, você, Nilson, toda a equipe da Revo, pela dedicação, pela parceria e pelo convite. Sucesso pra todos nós. Obrigado, obrigado. Nilson, que aula, que aula foi essa? Mas é, ó, bastante insight, eu anotei bastante coisa aqui e acho que um insight atrás do outro, né? Pois é, é engraçado, né, a gente parar pra pensar que quatro anos atrás, um tempo atrás, o mundo era tudo presencial, era tudo pega avião, on board, não tinha outra forma, e muitas empresas ainda estão nesse modelo, mas como é possível, de fato, criar uma revolução na aprendizagem e introduzir tecnologia, metodologia, eu gostei muito de algumas coisas que o Luiz comentou aqui, primeiro uma coisa que ele falou é ir pra ponta, né? Escutar, né? Escutar. Segundo, metodologia. Não dá pra você filmar o teatro, como a gente falou. É. Você tem que trazer microlearning, tem que ter metodologia, tem que pensar, tem que ter tem, como contar essa história, não é? Não dá pra ser aquela aula do anos 2000 que você só filma a sala de aula. Perfeito, perfeito. Mas você tem que trazer essas metodologias. Perfeito, eu acho que até pra quem tá escutando, né, uma grande aula é, não aprenda pela dor. É. Teve a oportunidade de aprender pelo amor e o Luiz nos ensinou aqui que você podia, pode fazer quando as coisas estão boas ainda, né? Exatamente. Mas aprender pela dor foi mais difícil, mas enfim, aconteceu. Teve dois insights aqui, Richard, que eu fiz questão de anotar, eu acho que queria dar um destaque bem rapidinho que é o seguinte, ele comentou sobre o valor financeiro, porque assim, passagem aérea, deslocamento, todo mundo fala isso, vou economizar, mas ele citou uma variável que eu não sei se todo mundo pegou, que é o valor financeiro do tempo de deslocamento, ou seja, pega o salário daquela pessoa, né, e o tempo que ela fica improdutiva porque ela tá em viagem pra fazer algum treinamento, ninguém faz essa conta, então isso eu anotei, achei bem relevante. E outra coisa, a diminuição da janela de espera pra ter uma integração. Olha que interessante, então assim, às vezes uma pessoa é contratada um dia depois do momento da integração, ela vai esperar três meses até ela ser treinada e ela foi três meses pra rua fazer o que? Você não sabe, tem previsibilidade nenhuma. Então diminuir esse tempo de espera, ou seja, a pessoa entrou já em uma trilha de integração ali pra ela ser treinada e não ter até a satisfação que ele falou tanto, esses dois pontos aqui eu falei, não, quero dar destaque porque foram baita insights, né? Belo resumo, né? Fez dever de casa. É. Muito bom. E você, que tá aí ouvindo na academia, no trânsito, onde estiver, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio. pensamos nesse formato no formato de case study para mostrar aos bastidores o que que tá por trás de um projeto grandioso como esse de on-board. Legal. E em breve a gente vai lançar o próximo episódio. É isso aí, é isso aí. Então, Nilson, antes da gente encerrar, só onde que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Vamos lá. Primeiro o Revo, né? Arroba Somos Revo. Somos Revo. E nas redes sociais eu tô com o Nilson Figueiredo no LinkedIn e arroba Nil underline Figueiredo no Instagram. E no meu é arroba Richard Ochoa qualquer rede social eu tô lá. É isso aí. E no nosso próximo episódio estaremos com Carlos Neves. O Cadu, ele é coordenador de IT&D do Banco Safra. E Nilson, ele tinha um desafio gigantesco, né? Ele precisava transformar uma área que era visto mais como cursos obrigatórios para uma área de IT&D estratégico. Como fazer isso dentro de um universo do mercado financeiro com milhares de funcionários e muitas lideranças? Só no próximo episódio.